Nossa agrofloresta, que lindeza! Tá um pouco longe ainda do objetivo, mas devagarzinho a gente chega lá. É tão gratificante, né? Ver assim os frutos muito, muito abençoados. A gente plantou também, além das árvores, das plantas tradicionais, plantamos também caqui, maçã, abacate, jabuticaba, manga. Agora esperar, esperar. Olha que lindeza. Esse aqui tá novinho demais ainda, né? Uma macieira. Tô olhando pra ver se frutificar, gente. Vocês não têm noção do tanto que eu tô com essa vontade. Olha que bênção de Deus. É ou não é? Espia. Né, Zabeli? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui pra gente falar que é sim, bênção de Deus. Muito bem. Isso aí. Acabamos de tratar dos animais todos. Fiz a ronda. Tudo bem, abençoado por Deus. Né? Fala oi. Barriguinha cheia. Barriguinha cheia, cheia. Aproveitar a oportunidade pra agradecer a Super Frango pela doação tão abençoada do alimento pra esses animais. Muito obrigada. Né, meus amores? Aqui, ó. Que lindeza. Vem aqui. Muito bem. E aí, meus amores. E aí, meus amores.